Mano, imagina tu é uma mãe da periferia, que tem que cuidar de um demônio basicamente. Basicamente minha vida, né? É foda. Escuta aqui, formosa Márcia. Isso é pra todas as Márcias. Pra todas as mães do Brasil aí que tem que cuidar de filhos... Indiabrados. Que tem, assim, enfim, muita dificuldade aí no processo. Quadrinho premiadíssimo aí que a Vendetta lançou do nosso grandioso brasileiro, Marcelo Quintanilha, que tá dominando aí a Europa. O cara conseguiu ganhar todos os prêmios possíveis. O cara ganhou o Angoleme, ganhou o Rudolf Dierks e o Jabuti. Que é o melhor de todos. Pra mim é o mais relevante. Esse cara aqui dispensa comentários, né? Nosso amigo Marcelo Quintanilha. Nosso amigo, né? Foda. É amigo? Vamos mostrar aqui pra vocês. Cadê o meu? Tá aqui em cima. Não deixa, ó. Olha aí, amigo, quem é amigo faria isso aqui, ó? É. Só amigo, né? Só amigo faria um negócio desse. É toco de vidro. A gente pretende falar no momento, mas é o meu quadrinho, assim, prefiro dele. Eu gosto muito de escutar Fórmula Azul, mas toco de vidro é o único outro que eu li dele. Eu li tungstênio, mas eu gosto mais do toco de vidro. Tungstênio, inclusive, que virou filme, né? É. Então é o cara que seria, assim, nos meus comentários, como eu falei. Que é um cara que já fez vários quadrinhos. Todos premiados. Uma carreira. O quadrinho virou filme. E já virou filme. Enfim, é um cara que ele... Multimídia. E eu sei que ele tá com um livro também, se não me engano. Não é. Eu posso estar falando merda, mas poucas vezes na minha vida eu falo merda. É, a gente nunca fala merda. Enfim, eu sou o Henrico. Eu sou o Luiz. E nós somos o Antiplano. O único canal de cultura do mundo. Marcelo Quintanilha, cara, que ele vai o que trazer sempre pra gente. É questões de classe, é política, assim. Ele quer retratar o cotidiano de classes, assim. E também, mesmo esses quadrinhos sendo muito premiados na Europa, principalmente, França, são quadrinhos muito brasileiros, né? Sim. É sempre representando... O Escuta Formosa e a Marcia é um filme nacional. É, exatamente. É o Que Horas Ela Volta, só que com a menina, assim, a um milhão. Nos anos 2000 e 2010 pra frente, a gente teve um momento muito grande no cinema de... A gente pode falar isso porque a gente é, né? A gente é formado no cinema. Mas teve um momento muito forte de cinema de periferia, né? Que tanto brancos fazendo filme de cinema de periferia, mas até como cinema de periferia mesmo, né? Eu vi um muito bom chamado Martinho, recentemente. É um filme do ano passado. Martinho é sobre um menino que quer ser astronauta. E como que um menino de periferia, acho que é Minas Gerais, como é que a família vai entender uma coisa dessa, sabe? Ele quer ser nacional porque ele tem a ideia de que ele vai pra Martinho em algum momento da vida dele. O Brasil tem muito essa força no cinema de periferia. Esse filme, pô, o For Escuta a Formosa mais parece que é um roteiro, né? Parece um filme, mano. É, você consegue ver também muita referência de novela. Sim, dá pra virar uma novela, dá pra virar um filme, uma minissérie da Globo. Essas coisas de novela que passam no núcleo da periferia e tem aqueles problemas, enfim. É só o Quinter Niller que vira. O Quinter Niller é um cara que vai trabalhar aqui. Ele vai trabalhar sempre a violência. Tanto a violência do espaço que a pessoa vive, a violência interna, como em talco de vidro, que é a própria pessoa sendo violenta consigo mesmo e com o seu ao redor. E o que é a história de Escuta a Formosa Márcia? Basicamente, é essa mulher que é a Márcia. Ela tem uma filha que tá se envolvendo com o crime organizado da favela que ela mora. E daí só vai descaralhando a vida dela, do marido dela, que não é o pai da Márcia, né? É o padrasto da Márcia. Da Márcia não, da filha da Márcia. O emprego da Márcia acaba sendo envolvido. A mulher que ela faz frila cuidando depois também acaba sendo meio que envolvida, né? Sim. Tudo acaba... A filha dela acaba quase acabando com a vida da Márcia, né? É o dia-a-dia dessa protagonista que ela é uma mulher. Que ela é uma mulher negra, uma mulher que ela é gorda, uma mulher, enfim, de periferia. E o grande questão aqui é que ela é uma mulher trabalhadora. Exatamente. Ela é uma mulher que a gente não conhece a infância dela, a gente não sabe como é que foi a criação dela. A gente pega desse ponto pra frente da vida de Márcia. Então você vai ver que ela é uma pessoa que ela teve que, provavelmente, desde pequena, trabalhar. E ela vai trabalhar uma questão muito legal, que é o lugar da enfermeira. Porque ela tá num lugar que é importante, que é o hospital, onde existe um certo apelo estético das pessoas que trabalham lá, um elitismo, tipo assim, ah, o doutor, sabe? Todo mundo quer ser médico, todo mundo quer ser... O médico não é pra caralho. Exatamente. E ela é uma mulher pobre que trabalha nesse hospital, onde tá cheio de médicos renomados, só que ela é uma enfermeira. Só que a grande parada da enfermaria, que eu sei de medicina, é que o enfermeiro era como se fosse o pedreiro ali do hospital. O que eu digo, ele é o cara que vai botar a mão na massa, ele é o cara que vai tá fazendo, enquanto... Não, que o médico não faça. Mas o médico chega ali, faz o laudo, ele é o técnico ali, muitos vão fazer a cirurgia, lógico. Mas o enfermeiro é o que põe a mão na massa. Ele que tá ajudando as pessoas ali... Ele também... Fazer o curativo, fazer aquilo ali. Ele também é muito o que a gente viu. O Big Brother, né, nesse último, tinha o doutor Fred Nicassio. Exato. E foi cancelado porque ele tava tratando o enfermeiro como algo menor que o médico. Exatamente. E provavelmente isso acontece muito nesse meio, né. E a grande questão é que ela vai tratar várias pessoas no hospital, chegando em casa ela não consegue resolver a própria vida, né. É, ele mostra muito que como no hospital ela tem muitas amigas enfermeiras que tratam ela muito bem, que todo mundo gosta muito dela. E ela chega em casa e a filha dela detesta ela sem motivo. É quase um filme de terror. Porque aquela filha que ela tem, ela é um monstro, assim, na sentido de, tipo, assim, também... Ela mente, ela engana, ela rouba, ela é presa. Também é uma parada de, tipo, assim, como a gente tem a figura do filho às vezes como um certo inimigo, não é um inimigo, mas é aquela figura que você não entende, que às vezes você quer controlar e não consegue, é uma figura própria, né. Então parte um pouco da Marcia tentar controlar uma parada que ela não consegue, né. Mas é quase terror, assim, da Marcia, de, tipo, assim, voltei pra casa, minha filha, o primeiro momento que vai ser o grande choque é quando eles vão estar lá em casa de boa, ela e o marido, ela tem uma ótima relação, por exemplo, com o marido dela. Sim, que é o padrasto da menina, a filha dela. E o marido vai falar assim, ó, tá sujo o banheiro ali com alguma coisa. E aí quando ela vai lá, limpa, ela vai mexer e ela fala, puta, eu não sei o que que é isso, vou levar pro doutor. É, o doutor vai falar que é gonorréia. É gonorréia, e aí, tipo, assim, é o primeiro choque, cara, caralho, tipo, assim... Que essa menina tá fazendo, né. Caralho, a filha tá, tipo, assim, meio mal das pernas, assim, tá aprontando muito, né. Aí você já chega, a menina tá, sai da moto com o cara... E aí a mãe já fica meio pistola, mas ela fala, ó, toma aqui o remédio. É, ela não explica o que que é. Não, ela tá preocupada, mas ela também acha assim. Ela não fala com a filha o que que é. Até a hora que acho que ela comenta que ela fala, você tem que tomar isso aqui porque você tá com gonorréia, não sei o que. E vai tendo uma discussão, porque a filha é assim. Falou qualquer coisa com a filha, porque ela tá soltando os cachorros. Sim, a filha é até mimimada até um pouco, né. A menina, ela trata a mãe como se foi... Até na própria fala. É que não mostra, mas provavelmente a mãe também, de certa forma, deve ser assim. É. Porque é coisa de criação, né. Sim. A menina não ia ficar assim do nada. Aham. Então, de certa forma, talvez a mãe tivesse isso quando ela era mais nova e conseguiu controlar o tempo. E aí acabou passando pra filha de alguma forma. Ela também é bem esquentada. Você vê que ela rebate bastante a filha, ela não leva... Ela rebate bastante a filha no hospital também, quando tem aquela situação com o namoradinho da menina. Só que aí ela fala pra filha e a filha aponta pra falar assim, Ah, sabe o que que é? É teu marido aí que tá... Que tá pulando, repassou pra mim. É, que tá dando em cima de mim, não sei o que, fazendo, aprontando. E aí, tipo, o marido fica, tipo assim, ah, meu Deus do céu. Eu não fiz nada. E aí a Márcia fica, tipo, não, foda-se, relaxa, eu sei que não é você. E tipo, a gente fica, tipo, mas será que não é? É, e a gente também fica, a gente fica nessa fase. Eu fiquei, cara. Sim. Porque até o final você fica meio, tipo assim... Porque não tem motivo pra menina ser assim, tem que ser algum grande trauma. Aí você fala, caralho, será que o cara o tempo inteiro, ele é o cara, a sombra ali que tá se escondendo, né. E aí vai evoluindo a parada ali. E o marido é muito submisso, né, tipo. Que tá tendo discussão das duas, mas você fala, não, eu não fiz nada, foda-se, fica quieto aí que eu vou resolver. Ele é um cara normal, assim, que tipo assim, ele gosta da Márcia e realmente você vai entendendo que ele é um cara genuíno mesmo, né. Sim. Ele é muito legal, ele é um personagem bem interessante. E aí vai aí... E é um dos caras que mais se fode em quadrinhos, né. Ele se fode bem, né. Ele se fode legal, esse coitado. É uma cara que é muito cultural, você vai vendo que ele parece que é realmente muito humano, assim, os diálogos que tem ali. São pessoas conversando mesmo, é bem, bem característico, assim, de diálogo mesmo. Parece até, porque eu falo em cinema, parece que é uns... Sabe aquele momento de filme que é só pessoas conversando, enfim. Que vai ter bastante diálogo dela com o pessoal do trabalho. E aí vai ter... E tem uns detalhes bem brasileiros, né. Tipo, acabou de passar aqui uma página que ela tá cortando um ovo frito. É, um arrozinho frito com bife. É. Aqui a cama, que é tipo um quartinho apertadinho com uma cama. Sim. Normal no brasileiro. Vai ter vários momentos. Vai ter uma arquitetura da parada. É, a Marcia, ela cuida de uma idosa que tem Alzheimer. E aí você vai também ter arquitetura do outro lado da cidade do Rio de Janeiro, que seria a parte rica, né. Que ela tem a vista de Copacabandeira, ela tem um puta apartamento. Só que a velha já não tem mais memória de nada, né. Então ela vê aquilo se apagando, aquele dinheiro todo, enfim. E aí você vai ver um momento onde vai ter uma morte tão humana, sabe. Uma morte tão infeliz, tipo assim, ah, foi morrida aos poucos. Enquanto o outro lado, na favela, tá tendo uma puta briga, tá ligado. Tem uma invasão policial, tá tendo milícia. E tiroteio, tiro na cabeça. E você fala, caralho, tá ligado. Tipo assim, e não chega isso pra essas pessoas que estão aqui, sabe. Desse lado da moeda. O que vai acontecer, a Márcia, uma manhã que ela vai estar no hospital e do nada vai... Essa cena é bizarra pra mim. Nossa, ela é assustadora. É, então tem duas cenas nesse quadrinho que são assustadoras. Assustadoras assim. Essa é a primeira. Que vai ser o momento que... Ela tá fazendo a ronda, olhando os quartos, né. Ela vai escutar um... Sabe, um barulhinho. E aí ela entra lá, tá três, mano. Vai ter um cara com a perna quebrada. Vai ter um cara com o fuzil na mão. É o cara com a perna quebrada, que é o namoradinho da filha dela. Vai ter um cara com o fuzil na mão. É. E um outro lá bebendo. É, e um monte de cerveja no chão. Aí você abre assim. Ela abre e olha assim, tipo assim, que porra é. E você que tá lendo o quadrinho, você fala, cara, que que é isso? É um sonho? E você fala, caralho, que empreguinho que ela foi. É coitada dela. Não, você fala, caralho, que que é isso? Ela tá alucinando, louco? Ela não aconteceu. E tipo assim, é um cenário caótico, assim. É apocalíptico. E aí você fala, caralho. E aí meio que a parada é que esse cara foi meio que aprendido. Só que aí eles fecham a porta. Eu falo assim, ó, vai ficar quieto aqui, tá ligado? Não sei o quê. A gente vai ficar aqui bebendo um tempo e você fica quieta, assim, não. Você fica bem aí quieta aqui. Aí ela falou, mas e você? Policial não tá fazendo nada? Eu falo, não. O policial tá com a gente. É, o policial é dos nossos, porque é milícia. Começou lá, a milícia faltou lá no morro. Aí não sei o quê. Aí eles falam, inclusive, tira a roupa aí. Aí ela já assim, né, tipo, caralho. Porque ela é uma coitada, né, velho? Ela, puta que pariu, velho. O que que tá acontecendo? E ela já tira uma seringa e fala assim, ó, essa seringa aqui vai matar todo mundo. Tá com toda a doença do mundo. Todas as doenças de todos os anos, né? A gente fica carregando doença no bolso, tá ligado? A gente tá acostumado com gente que é que nem você, então... E aí o próximo que chegar perto de mim eu vou dar e já era. É um minuto. E vai ser na jugular, né? É. Um minuto e já foi embora. Ela já fica assim, já amedronta os caras, não sei o quê, tá bom. E aí ela vai embora. Ela vai embora e quando ela volta, assim, pro quarto, eu já não tenho mais ninguém. E aí, puta, isso é assustador. Você fala, caralho, vai dar merda, né? E ela também, ela conhece a esposa desse cara, né? Que é o namoradinho da filha dele. E ela fala, ó, vou falar pra tua esposa que tu tá causando e não sei o que, não sei o que lá. E aí, o que acontece? Ela tem esse momento meio chato, ela tá preocupada, né? Porque, querendo ou não, ela sabe que a filha tá envolvida com esse cara. E, ou seja, esse cara tá envolvido com milícia, então o problema é muito lá embaixo. Tipo assim, não é só um cara que tá, tipo assim, vendendo droga. É, tipo assim, ele tá com milícia, tá um pegasso pegado. Caraca, esse é o dono do morro, tá ligado? Aí ela tá conversando com o marido e tal, e até nesse momento você tá um pouco... Onde que esse marido tá na história, né? Aí você tá conversando com o marido lá por telefone, ele tá na obra, ele é pedreiro. Ele vai no barzinho tomar alguma coisa, não sei se ele vai comer. Quando ele olha pra TV assim, tá passando coisa, aqueles programas bem... Isso é bem brasileiro, né? De programa de TV. É, só motão de crime. É, o jornal da TV. Do Tena, que é só crime o dia inteiro. E aí tem aquela cena bem particular da pessoa encostar na parede assim. Com aquela parede, ser de desenho da polícia. E aí quando ele olha assim, você só vê a mulher. Ele já reconhece. É, você vê. Porque ela é uma menina negra, algo weird, enfim. É. E aí ela vira assim o rostinho e ele só... Ele olha na TV, ele... E a filha lá? Marcia, Marcia, Marcia! É, a tua filha tá presa, mano. E aí a mãe chega lá pra pagar a conta pra filha sair e já... Já tá pago. Já tá pago. Ah, não tem porra essa. Aí você vê, cara, essa menina não dá sossego, tá ligado? Aí a Marcia e você já entende, puta, cara. Ela tá lá, envolvidaça já. E aí ela até tenta resolver assim, de conversar com a Marcia. E a Marcia acaba roubando a bolsa dela. A filha acaba roubando a bolsa da Marcia. Pô, essa é sempre meio bizarra, né? Porque ela chega e fala, caralho, eu esqueci o nome da filha. Ela fala, porra, o que aconteceu e tal? Ela fala, é que não sei o que, Marcia. Ela não chama de mãe, ela chama de Marcia ou amiga ou colega, tá ligado? Você vê que existe um distanciamento muito grande entre as duas. Aí ela fala, qual foi o colega? Não sei o que, papapá, tá de caô, não sei o que. Aí ela fala, foda-se, então ela pega a roupa da mochila, da coisa, e ela pula da janela. Foda-se, vai embora. E aí, tipo assim, você fala, caralho, pulou da janela? É, foda-se, foi embora, tá correndo. E você fala, caralho, como que, tipo assim, em que momento que deu errado isso, né? Em que situação foi essa que eles se perderam tanto? É, em que momento que deu essa falha na comunicação entre as duas. E aí não sabe se é cultural, se a Marcia também no passado não tinha esse certo vínculo. E às vezes por questões de trabalho, da Marcia ter que ficar nos tosas o dia inteiro, teve um momento onde ela desconectou da filha. E aí você vê como o trabalho influencia nisso, né? Como essa pressão de ter a ascensão social, onde ela não tem ascensão social, né? Porque ela trabalha aqui numa condenável, mas ela mora ainda numa casa muito pequena, na periferia. E às vezes tem essa desconexão com a filha, né? É, e provavelmente, por exemplo, a Marcia trabalha o dia inteiro fora, ela em algum momento talvez tenha sido mamãe solteira, né? Então a filha talvez tenha crescido sozinha. Exato, ela é mamãe solteira, que o padrasto não sabe em que momento que apareceu. Então às vezes a filha ficou sozinha e foi crescendo com aquela comunidade. Ela foi vendo que ali tinha alguma coisa pra fazer. E aí foi se sexualizando mais cedo, tanto é que depois você descobriu que ela trabalhava com constituição, a menina. Aí tem esse momento que a filha foge, ela... Puta que pariu, minha filha ficou junto de novo, mano. Onde tá essa menina? E aí vai, tem um monte de merda, o pai acaba encontrando... É, ele descobre que ela tá num lugar, que é tipo um prédio foda do Rio de Janeiro. É, onde tem os mandar filhos mais gerais do morro. Os pica da pelida, não, das milicianas, pô. É, do morro, eu digo... Te manda no morro. É só os reis do crime, é só os reis do crime. Sim. É só os caras de terno e gravata. Também acho que já tá na hora de falar, né, que aqui nesse quadrinho, os negros são representados pela cor roxa, né, a pele deles é roxa. Sim. E os brancos são um verde, assim, quase neon, né. É um verde dessa garrafa aqui. É um verde assim. E aí ela encontra lá os caras de terno e os caras são tudo verde, né. Esse verde e branco. É legal porque foi o que você comentou antes, ele não é aleatório, né. Sim. Porque ele faz essa questão de escolher essa cor pro corpo, mas não é que, tipo assim, um é verde, outro é branco, outro é azul, outro é amarelo, não. Eles continuam tendo distinção de cor aqui. E também é interessante pensar, porque você pega o círculo cromático, o roxo é a cor completamente oposta do verde. Então é isso, né. Então pode ser isso, realmente, que é essa coisa também do branco e preto. É o amarelo, na verdade, não é o amarelo quase verde. É o verde, Luiz. Virou o verde, né. E é isso, né, essa distinção de cor que vai existir. Embora, sei lá, se fosse até num universo paralelo, onde as pessoas são dessa cor, continuam tendo diferença de cor, eles são negros, eles são roxos e eles são verdes claros, né. É muito legal. E as cores aqui são muito bonitas, né. Sim. Fazendo esse parênteses aqui pra falar das cores, eu gosto muito do traço de pintar nilha, do próprio tapo de vidro, eu adoro. É um traço que você parece que é meio digital, e tem uns momentos que tem uns rostos meio estranhos, sabe, tem horas que tem uns close, que vai ter umas expressões muito fortes. E essa cor dele é muito legal, são cores muito duras, assim, é verde, aí um roxo, um vermelho, sabe, eu adoro. E ele é muito, essas cores são muito brasileiras, tipo, quando vai no McDonald's, bônus aqui, enfim, são muito, muito interessantes. E aí vai ter isso aí, né, da filha estar nesse prédio, conversando com esses caras. Aí os caras falam, você descobre que esses caras que pagaram a fiança dela. E aí ela tá saindo de lá e o marido da Marcia acaba encontrando ela, chama pra um papo, né. Isso. Antes ela fala um negócio importante, porque os caras falam, que sorte que te prenderam, mas não pegaram no teu celular. Exatamente. Aí ela fala, assim, eu aprendi na rua, quem roda muito a bolsinha, sabe se virar, tá ligado? Sabe responder as coisas. E aí, o celular, você já sabe que é um ponto, opa, tem coisa nesse celular. E ela vai conversar com o marido. O marido da Marcia. O padrasto dela. E lá, o cara tenta convencer ela a não fazer merda, né. E ela tá cagando. Tá cagando. Ela tá ali, eles tão no McDonald's ali, ela tá pipipi. E aí ele fica puto, que ela tá lá só no celular, caga no celular da menina. Aí a menina fica putaça. Fica grandona pra cima do cara. Fica grandona. Chama os caras pra conversar com ele. É, na verdade eu não sei se chama, mas parece que essas pessoas tão o tempo inteiro olhando ela. Não sei se ela sabe e tão protegendo ela, ou tão só de olho nela também, né. Pra ver se ela não apronta. Ou seja, a própria Marcia sabe disso. Quando a Marcia começa a entender que ela não tá mais só envolvida, tipo, com um tráficozinho pequeno. Ela tá envolvida com a melícia, ela falou, essa filha vai morrer. Porque ela sabe que se, tipo assim, às vezes pagaram fiança só pra, tipo assim, em algum momento matar ela. Pra ela não abrir a boca. E aí ele pega o celular dela, ela fica puta, vai tomar uma ponta, não sei o que. Começa a gritar no meio do restaurante, chega os caras e fala, vamos lá, vamos bater um papinho lá. E aí a sua palhaça depois, os caras arregaçados. Corta a cena, meu amigo. O cara tá coitado, meu amigo. Tá adoro. Mas olha a situação do homem, velho. Tá numa situação chata pra caramba. Ele consegue levantar até. E não sei como ele conseguiu levantar. Porque ele tá meio, parece até filme americano. E manda o cara pro deserto da puta que pariu e ele tá lá todo fudido. E aí ele fica internado, fica uns meses, assim, no hospital fudido. Aí ele tá em repouso. Repouso não, né? Ele fica em coma, né? É. Ele fica em coma induzido, em coma. E a Marcia, cara, ela pira. Aí que vira tudo na cabeça dela. Ela fala, pô, preciso resolver isso aí. Não, ela não é nem tipo resolver. Ela entra num módulo animal, assim. Porque ela vê que, assim, não tem mais uma conexão entre a filha. Assim, a linha de invisível que ela já tinha pulado, ela explodiu a linha, né? Ela fala, cara, fudeu. Ela não é mais minha filha, ela não enxerga. Ela entra num espaço onde ela... Tanto é que ela descobre o número do marido... Ele acabou escondendo o telefone. É, ele deixa uma carta escrita, acho que no bolso dele, alguma coisa assim. Falando, eu escondi o telefone no banco X, enfim. E ela vai lá e acha. Quando ela vê o marido ali todo fudido, ela pira. E ela entra e começa a entrar num parafuso que é a culpa dela. Que é que ela é a filha dela. Onde que ela errou. E muitas vezes você também... A gente vê muito, fazer um paralelo muito legal. Aquele filme... Que é Kevin? Como é que é o nome? Precisamos falar sobre Kevin. Precisamos falar sobre Kevin. Um filme legal. A diretora, enfim. O outro filme dela não curte tanto. Outro do nosso Kevin, o vivo, né? Que é o Erza Miller. O Erza Miller. Absorveu tudo do personagem. Exatamente. Ele pegou o personagem e vestiu. Ele falou, cara, esse moleque é muito maluco. Eu vou ser maluco também. E é muito legal. Porque é um filme que vai falar justamente sobre o que é tratado aqui. Onde que a figura da mãe entra nesse lugar. E a culpa que ela sente. O filme inteiro vai ser sobre aquela cor vermelha que tá com tomate nela. Estúdio na casa dela. A culpa que ela sente de onde eu errei. Tipo assim, qual é a minha culpa nisso? O que eu fiz aqui? E a dor de continuar viva sabendo que o filho fez a atrocidade. Cara, você pega isso tudo no próprio Columbine. Eu vi o filme Elefante recentemente, de novo. E eu fui ver sobre o Columbine e lê. E só hoje, uma das mães... Foi aparecendo uma reportagem da mãe do menino que matou. Que só hoje ela tá começando a aceitar que ela... Não foi culpada. É. Que tá, tipo assim, ela consegue viver hoje em dia sem pensar nisso, sabe? Tipo, 20 anos depois, cara. É tipo assim, quanto tempo que essa mulher ficou nisso? Tipo assim, a culpa é minha. Vai acontecer a mesma coisa com o Márcia. E a Márcia também já tem uma autoestima meio baixa, né? Que a gente consegue ir reparando ao longo do quadrinho. Que ela... Quando tá cuidando da velha lá, ela vê um disco lá que tem a música. Escuta a formosa Márcia. Ela ouve e fica tipo, ah, será que eu sou formosa? Sim. E aí ela pergunta pra mim e tal. Ela é muito segura, né? Ela tem uma insegurança muito grande. Porque ela não tem a validação da filha como uma boa mãe. E ela fica meio que nessa do marido. Que também não valida muito ela. Ela gosta dela, mas fica meio ali. E ela também não é validada como profissional. Porque ela não é uma médica. Enfim, é uma vida que ela não... E ela também não... Ela tem as amigas dela. Sempre que ela passa pela periferia, ela passa. Ah, vou tomar uma cerveja. Ah, não, não dá. Tô ocupada, tô... Então ela também não tem uma vida social muito forte, né? E ela vê nisso a filha sendo uma pessoa que tá super extravagante nessa vida. Que acontece um monte de coisa. E ela naquela vida, tipo assim, vou pro trabalho, volto pra casa. Vou pro trabalho, volto pra casa. E aí ela vai cuidar dessa mulher que tem Alzheimer. E ela acha esse CDzinho e eu escuto a formosa Márcia. Parece muito mal. Porque é uma música, acho que do tempo mais antigo ainda. E ela fica escutando assim e fica pensando. Pô, será que eu sou formosa? Quem é essa? Lembra um pouco aquele aqui que a gente leu, né? O Grande Vazio, que é... O Grande Vazio, se você não viu, vai lá ver o vídeo. E o nome da personagem principal é o nome de uma cultura famosa. Aí o que acontece no parecido, né? Quem é essa Márcia? E essa Márcia impactou e fizeram uma música pra ela. E essa Márcia é tão formosa. Será que eu sou essa Márcia? Por que alguém fez uma música por ela? Porque quem é essa Márcia, sabe? Quem sou eu no final das contas, né? Será que alguém me gosta? Enfim, ela é bem psicológica nisso. É muito bonito você ver aqui nessa questão, né? Ela trabalha bem essa questão. Depois ela acaba pegando esse telefone e acaba falando, tipo, pô, não dá pra manter as coisas assim, né? Ela tá pirada. Ela fala, mano, eu vou pra polícia e foda-se. Aí ela vai pra polícia, fala tudo. Aí a polícia fala assim, você sabe que vai dar merda, né? É, e aí ela fala assim... Vai dar merda isso aí. E ela fala, eu não vou sair de casa. Vou ficar lá. Minha casa ninguém me tira. É, ela fala. E a polícia fala, eu ia sair. Você tem certeza, né? Porque assim, você tá entrando no negócio que é muito importante pra gente. Mas você vai, tipo, assim... E aí a grande, eu acho muito legal essa parte da HQ. Que aí ela fala assim, ó, o que vai acontecer é o seguinte. E aí ela vai narrar que nem filme, assim. Que nem a gente falou aqui, ó. Parece um filme. Ele tem montagem de filme, tanto na questão de edição em Jota. Você vai perceber isso? Que parece que, tipo, assim, a cena tá uma coisa, só que o diálogo tá da cena passada, da cena seguinte, na real, né? Tipo, assim, ele começa a falar uma coisa antes e aí na cena seguinte já tá coisando. O que vai acontecer também é que é uma montagem paralela. E, tipo, assim... Ela vai falando o que vai acontecer. Tudo que vai fazendo e vai mostrando. Parece, tipo, filme mesmo. Que vai falar, ó, vai acontecer tal coisa. Eles vão invadir a polícia e a polícia vai subir o morro. Aí tem a cena da polícia subindo o morro. E ela tá conversando com a Márcia. Enquanto ela tá conversando antes, já tá acontecendo, sabe, pra gente? Isso é muito legal. E vai ter sangue pra todo lado. Aí tem uma cena de um monte de gente, umas mortas, sabe? É, vai ter uma operação típica da polícia que busca mais machucar os outros do que resolver a situação. É, vai resolver o caralho, né? É só, tipo, na real, o que ele fala no final, né? E acontece todo aquele banho de sangue pra, no final, ter mais um cara que vai subir o morro. Vai aparecer outro cara que vai ser o... E aí vai acontecer isso, vai morrendo todo mundo na porra da coisa. Prendem a filha da Márcia. E ela fala pra polícia, eu quero falar com ela antes de ela ser presa, né? Ela fala, tá bom, a gente concede isso pra você. E aí quando ela vê a filha dela, mano, é uma cena horrível. É horroroso, nossa. Tá muito ruim, né? É, tá muito ruim, porque... A cena é horrível, porque ela vai olhar a filha dela, ela tá olhando, ela olha com aquela cara de mãe espantada e do nada fecha a cara com uma raiva. Tipo assim, você matou meu marido, tá ligado? Ela não matou o marido, mas o marido dela tá, tipo, em coma. E também, a filha também fica puta, tipo, pô, eu ia doar pra minha mãe, tá ligado? É, e ela dá um tapa na filha, mano. Porque a primeira vez que ela bate na filha, mano, é que é inteira. E é um tapa, assim, todo colorido, no fundo. Parece que tem uns fogos já difíceis, não sei o quê. Ela dá um tapa, a mão cheia. E a filha é a primeira vez que ela olha com óleo de, tipo, criança. Sim. Porque, assim, ela ainda é uma criança, assim. Ela se vê rebaixada. É. E aí você vê que, no fundo, ela é uma criança mesmo, assim. Talvez ela tenha 18 anos, mas ela ainda é uma menina, entendeu? Que teve tudo errado ali, aconteceu. E aí você vê que ela é uma criança olhando pra mamãe, assim, tipo, assim, caralho, mamãe, eu errei, né? E aí ela vai embora, e a Marcia começa a gritar, gritar, gritar. Não, 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 tipo assim, caralho, o que eu fiz? Sabe? E aí é o último momento onde a Marcia pensa, tipo, eu podia ter consertado, sabe? Sim. Eu podia ter consertado de alguma maneira, ela ficou fora, que é horrível. Você sempre falou, nossa, velho. E ela não podia ter consertado, eu já tinha feito a merda, tipo assim, tudo já tava como tinha estabelecido e tal. Mas é a esperança da mãe, tipo assim, meu filhinho, sabe? Minha filhinha, puta que pariu, sabe? Tem outras partes pesadas ainda que vão acontecer depois, que é, por exemplo, quando o marido dela volta, assim, do coma, né? Que ela tenta ignorar o marido a qualquer custo, porque ela acha que tudo de ruim acontece com o marido, a culpa dela. É, ela escreve uma carta pra ele, né? E aí o marido continuando atrás, tá ligado? E a família odeia ela. Sim, a família do marido acaba odiando ela. E o marido, foda-se, ele ama a Marcia, ele vai atrás e tenta resolver de qualquer jeito a situação. E a Marcia tenta ser debochada pra cara, igual a filha é, né? É, é do meu jeito. Ela tá mauzão, o cara, só que o cara sabe que é de mentira, tá ligado? Sim. E aí acaba rolando um negócio muito fofinho, que ele acabou... Ficando de novo. Ficando junto. Porque ele se amarra mesmo, ele ama ela, porque ele acha ela formosa, ele entende que a culpa não é dela. Ela entende que as coisas que aconteceram é por causa do sistema, se a filha dela tá assim, é por causa que o mundo ele é assim, né? Tem três coisas ainda que são interessantes. Primeiro que ela tem medo de voltar pra casa, porque ela não vai pra outro lugar. É, acontece uma fita lá no morro dela, né? E aí ela, tipo, ela resolve que não vai... É, ela fica com medo ali da situação, né? Do que vai acontecer com ela, né? Então, né? E também o cara convida ela pra ir pra outro lugar, né? Mas, assim, muito legal. E aí vai ter redenção dela com a filha, né? É, de certa forma, né? Porque a filha, a filha sempre tá bata. Mas, é, mas é muito foda, porque a Márcia fica... Ela cria aquela filha, aí a filha faz o inferno, e ela se sente culpada por aquilo tudo, e aí ela vê que a filha tá tendo uma vida boa. Sim. E, tipo, na cadeia. A Márcia fica tentando visitar a filha há anos. É. Uns dois anos, e a filha não aceita. Não aceita. Porque tem a listinha, né, de quem pode visitar. E ela sempre chega lá, faz uma viagem, tipo assim, cinco horas, e aí chega lá e fala assim, não, o seu nome não tá na lista. Todo mês. E todo mês não tá na lista. Aí chega uma hora que tá na lista. É, do nada. E ela chega lá, ela vê, tipo, a Márcia tá bem zona na cadeia. A Márcia não, a filha da Márcia. Eu esqueci o nome dela. Ela chega aí, colega. Como é que tá? Aí a Márcia, tipo, peraí. Bem zona, tá suave, amiga de todo mundo na cadeia. Ela foi mandada pra uma cadeia que não é no Rio de Janeiro, que era problema ela ficar no Rio de Janeiro. Eu não sei por quê. Hoje eu descobri que foi por causa dela, enfim, né. E ela chega aí, colega. Você vê, como é que tá? Tá tudo bem? Ela fala, caralho, e aí, filho? Dois anos, tu não me manda mensagem? Aí ela fala, é, nem percebi. É, pra mim passou tão rápido, tá tão... Ela falou, teu nome não tava lá, não? Tipo assim, claro que ela sabia, mas teu nome não tava lá, não? Ah, nem percebi, tá ligado? Ela fica aqui, nossa. E aí ela fala, é, como é que você tá? Ela fala, eu vou casar. E aí você fica, como que ela vai casar? Eu tô num internato só de mulher. Aí fala, vai casar com uma mulher, né? E ela não pode estar grávida ainda por cima, tipo... Ela vai casar com uma mulher e tal? Não, eu vou cadar com o pastor ali. Eu não tô grávida do pastor ali. Aí ela olha assim pro pastor, o pastor olha de volta. Opa! Sabe, conhecendo a sobrinha. Opa, sobrinha, sabe? E o pastor lá, coisando... Ou seja, ela tem essa vida mesmo. Ela é assim, né? Tipo, meia tiradona. E ela fala assim, ah, e eu tô grávida também. Aí ela, caralho, tá grávida? É, o nome vai ser Márcia. E, mano, é uma atiração tão gigante o nome da minha criança ser Márcia. E ela, puta, cara. É um absurdo tão forte. É um absurdo. É tipo assim, cara, não... É tipo assim, porra, cara. Parece quando o filho faz uma pá de merda e vai na cadeia e tatua o nome do pai, sabe? Tipo assim, cagou a vida no interno do pai e tatua o nome do pai. Assim, você fala, nossa, peraí. E o nome do filho é Márcia. E ela fica... A Márcia trava, moleque, num jeito. Porque aí bate uma crise de identidade sem presidente na Márcia. Porque ela já tem aquela brisa da música, de quem é Márcia, né? Tipo assim, será que ela se importa pra mim? E a porra da filha da filha dela... Que que só causa com ela, claramente, tipo... O quadrinho inteiro, pra entender que ela odeia a mãe, tá ligado? E aí, em que momento que teve esse apreço pela mãe? É, da onde surgiu isso? Da onde surgiu esse carinho pela mãe? Tipo assim, ela fica em parafuso. Fala, cara, quem é Márcia, tá ligado? Dois anos sem deixar ela revisitar. Quem, caralho, é Márcia, porra? Tipo assim, e ela fica muito mal. Mas aí, é esse momento, é o último momento que ela vê a filha. E aí, meio que acabou ali pra filha. No sentido, tipo assim, tá, ela tá bem. De certa forma, talvez ela continue, mas pelo menos agora ela tá numa... Não que o pastor seja algum símbolo de bom. Mas, tipo, de certa forma, ela... Tá caminhando pra um... O lado mais tranquilo. É, pra um lado mais tranquilo da vida, assim. Eu acho que... Eu não li o Tungsten, né? Então, eu não lembro do filme. É, mas o que eu li foi o... O talco de vidro, que inclusive, né? Já falei. Também é lançamento da Veneta. É... O que a gente quer fazer é o momento. O talco de vidro, eu não vou dar história, mas termina mal pra caralho, né? É, tipo assim... É, talco de vidro, né? É bad vibe total. É do começo ao fim, aí no final, quando parece, não, mano. E esse aqui termina bem. Eu fiquei até surpreso. Falei, caralho, o Quintaninho escreveu um negócio que termina bem? Assim, vai ser que é até um sonho até no final. Falei, cara, será que eles estão sonhando? O bonito, assim, termina com a música dela, né? Enfim, desse... E parece que ela conseguiu se entender como formosa, no fim. Sim. Ela tá mais felizinha, assim, ouvindo a música, já. Ele ainda brinca com ela ali, mas ela pergunta se ela é formosa. E parece que ela se entende nesse lugar de, tipo assim... Ela tem alguém que ama ela. Ela tem uma filha que, apesar dos problemas, apesar dos muitos problemas... No fundo, a filha amava ela. Porque essa brincadeira que a gente fez de... Caralho, quem amava? No final, ela amava a mãe. E ela entende que tudo que a mãe fez foi pra proteger ela, de alguma maneira. E ela, na época, não conseguiu entender. E no fundo, ela tinha isso dentro dela, que ela amava a mãe dela. Tanto é que ela chamou o nome da filha dela de Marcia. E ela vai entender o que é ser uma mãe. Sim. Essa é a questão também. A filha, agora, a partir da frente, vai ter todos os problemas que a Marcia teve. Ainda muito maior, porque a filha é uma ex-presidiária. Vai ver como a vida é dura pra caralho, entendeu? E, tipo assim, cuidar de um ser humano, as preocupações que você tem. Enfim. E de como você vai fazer isso? Você vai se repeticar com a sua mãe? Só queria aquela coisa, né? Do Belchior com os nossos pais, né? Então é isso, né? Formosa é a Marcia, sempre formosa, do começo ao fim. Uma bela mulher, uma bela história. Um belo quadrinho. Recomendação, história veneta. Vencedor de Angolene, Jabuti, Rudolf. Todos os prêmios. Oscar, Grêmio. Só no Rio. Olimpíadas. Fórmula 1, o cara ganhou tudo. Impressionante. Muito legal, esse quadrinho é fabuloso. Se você gosta de quadrinhos, se você gosta de brasilidades, se você gosta de filme nacional, isso aqui, puta, cara, é novela pro filme nacional. É muito curioso, é umas fofocas assim, tipo assim, ele é pesado, ele é denso, ele é triste, ele é bonito, ele é tudo. A gente sempre fala de quadrinhos nacionais, assim, de vez em quando. Pode falar sobre quadrinhos nacionais que são menos famosos? É, esse é o provavelmente mais famoso, né? Acho que nacional é o mais famoso que a gente falou. Esse e o do Chico Bento, que é o Irlandelli, acho que são os maiores. A gente pretende muito, mas a culpa é minha, falar sobre o Mutarelli, que também é um cara que é nacional aí, que é gigante, a gente quer falar sobre ele. Não quer deixar de dar espaço pra quem é pequeno. Pra quem tá começando, pra quem já começou faz tempo, mas também é independente, né? Existe o convite aí que eu deixo, que é se você é quadrinista, se você não é necessariamente só pequeno, se você é médio, grande, até se quiser bater na loucura, falar, caralho, cara, vou dar pra ir. Manda pra gente. A gente vai ler. A gente vai ler, a gente vai analisar, a gente vai fazer questão de analisar o seu quadrinho, que nem a gente já fez com o do Dark. A gente já fez com o do Mike Lee. Exato, até o próprio, ele não enviou pra gente, mas o Daniel, que volta e meia comenta a gente, colocou o Apoia-se dele lá, vai apoiar. É, ele tá relançando o Enquistado 2022. Exato. Colocou a nossa review lá no Apoia-se. Exatamente. Apoia ele, vê o nosso vídeo de novo se você não viu. Enfim. Segue a gente, se inscreve, deixa o like, segue no Instagram, TikTok, Twitter, na rua. E vai atrás também dos outros quadrinhos do Quintanilha, né, que a gente comentou do Taco de Vidro, do Tungstênio, tem também o Luzista de Niterói, que a gente ainda não leu. Se você já leu o Quintanilha, fala aí, se você quer que a gente fale. Exatamente, se você quiser que a gente fale. E outra, a gente, a gente é o maior canal de cultura do país, do mundo. Só que a gente é isso, só que a gente não tem muito seguidor. Então a gente precisa que vocês façam o trabalho de vocês. A gente é impotência. A gente ainda não tá lá, mas impotência a gente é. No livro da vida já tá escrito. É, no final, no final dos tempos, tá lá a gente é o maior. O livro da vida já tá escrito, né, o MacTube, já tá lá escrito. É que só falta vocês fazerem o trabalho, assim, tipo, pô, esses caras aí... É, divulga a gente, ó. A gente nunca pediu pra vocês divulgarem, né? Coca-Cola, divulga a gente.